Esse vestido da Isabela aqui tá a coisa mais linda desse mundo, gente, olha isso. Que menina linda. Olha que maravilhosa, gente. Eu cresci com ela. Lado a lado, lado a lado. Eu amo essa menina, viu? Ela é incrível, viu? Eu sei que o Guilherme ama muito ela, mas é o amor da minha vida também, viu? Ele é a melhor amiga, é tudo. Quantos momentos a gente não passou juntos já, cara? Muito aperto, sabe? E hoje ver ela casando é a maior felicidade do mundo, velho. Olha que princesa linda. Olha só. Ela é maravilhosa. Eu não sabia. Mas esse pessoal sabe dançar. Olha lá. Olha o Gui. Olha o Gui, cachaceiro. Que legal. É o melhor dia. É o dia deles, né? Eles lutaram tanto por isso. Batalharam tanto por isso. E olha só. Que legal. Estão colhendo os frutos de tudo aquilo que eles plantaram. Estou falando aqui, Gui. Estão colhendo o fruto de tudo que vocês plantaram. Amém. Estou com medo dela. Não foge mais não, Gui. Olha lá. Já era. Ei, rapaz. Que legal. Deus abençoe.